Ofertas imbatíveis giga, esse mês de setembro vem economizar aqui na loja e você vai sair ganhando. Dá uma olhada nesses escorredores de louça, preço bom, com qualidade, só R$ 14,99 e não para por aí não. Olha só, tem o bule Viena, 750 ml, era R$ 33,99, foi para R$ 26,99. Agora, dá uma olhada nesse setor que a gente vai mostrar para você. É o setor de pratos, tem vários modelos, tamanhos, cores, copos, vários modelos, tamanhos e cores, vale a pena mesmo. Aquele presente, daquele chá de cozinha, você vai encontrar aqui na Giga e esse mês de setembro são as ofertas imbatíveis, então aproveita. Olha só a nossa última promoção, é a garrafa Cive, essa é a Fruticristal R$ 12,99. Aproveita e divide no cartão em até seis vezes e são quatro endereços. José Foz, em Presidente Prudente no centro, 429, em Araçatuba, na Anitta Garibaldi, 44, duas em São José do Rio Preto. Voluntários de São Paulo, na Bernardino de Campos, no centro também de Rio Preto. Aproveita, Giga, ofertas imbatíveis em setembro.